Opa, tudo bem? Vamos lá, hoje é quinta-feira, então é dia de responder comentários, e aí vamos lá, eu vou abrir aqui os comentários do YouTube, né? E olha só, a Thaisa comentou aqui, olá, é possível ter um site .com.br sem pagar hospedagem e que tenha qualidade? A resposta é sim, a resposta é sim, ok. Thaisa, você vai ter que pagar o domínio, tá? O domínio não tem jeito, para ter um domínio .com.br, você vai ter que pagar por ele, é barato, custa, acho que é 30 reais por ano no registro BR, assim, é bem barato o teu domínio, você tem desconto para pagar por 10 anos lá, eles dão um bom desconto e tudo mais, é 30, acho que já subiu, não sei, foi 30 durante anos, acho que está 40 ou 45, mas é por ano, né? Vale a pena. Então, em relação à hospedagem, você pode hospedar o seu domínio, por exemplo, no caso lá, no vídeo que eu tinha citado, no Firebase, tá? Então, você pode hospedar no Firebase, vou mostrar uma outra forma de hospedar hoje aqui também, são formas que têm qualidade, sim, é possível hospedar de graça, com qualidade, tá? Naturalmente, esses serviços têm um limite de volume, né? Se você tiver muito usuário, você vai precisar pagar, mas para quem está começando, e eu imagino que se você tiver aí 2 milhões de usuários por mês, você não vai querer hospedar de graça, você já tem um negócio, né? Não é mais só uma ideia, legal? Então, o Lorival mandou um muito bom, mandou um fantástico, o Walter mandou um muito bom, legal, valeu, pessoal, muito obrigado. O Luciano, faltou o link do repositório, legal, vamos resolver esse problema agora, então, vamos lá, GitHub, Hub, novo repositório, vou chamar de GotDone, que era o mesmo nome que eu tinha posto lá, repositório público, adiciono um Git Ignore para Python, adiciono uma licença, qual licença eu vou pôr aqui? GNU, GPL e V3, acho que é isso, né? Bom, muito bom, deve ser a mais do tipo, qualquer um pode fazer o que quiser com isso. Tá aí, meu repositório, muito bom, agora a gente vai fazer assim, olha só, aqui está a pasta do projeto lá, vou botar aqui, sei lá, no desktop, só para Git, clone, muito bom, e aqui eu vou fazer um MV, tudo que está aqui para desktop, GotDone. Vou entrar aqui na pasta GotDone. Vamos dar um push. E é isso aí, olha só, geekhub.com barra else to barra gotDone, está lá, está respondido aí, Luciano. Marcelo, show, estou gostando muito desses vídeos, seguindo um jeito sem cortes, tudo feito na hora, vendo os erros e pensamentos do momento. Legal, a gente vai fazer com menos frequência, mas a gente vai tentar manter o formato, viu, Marcelo? Continue, preciso muito de aulas como as suas, vou dar o meu joia, obrigado aí pelo joia, você que está assistindo, dá sempre lá o seu joia, tá? Vale a pena, é legal, para a gente é muito bom. Criptomoedas e motocicleta, ô, criptomoedas e motocicleta, eu precisava de uma orientação dessa, muito obrigado, tu abriu pacas a minha mente, legal, fico muito feliz de ouvir isso. Vicente, Vicente comentou, oi, Elcio, quando o Campus Online da Vise retorna, segunda-feira que vem, segunda-feira, nós teremos um vídeo aqui com uma porção de novidades. A gente vai mostrar o novo escritório da Vise, que eu tinha perguntado, um monte de gente comentou, alguns mandaram mensagem para mim, falando, ah, mostra o escritório. Então, a gente vai mostrar o nosso novo escritório aqui e a gente vai mostrar também o novo Campus Online na segunda-feira, tá? Deixa eu já fazer um anúncio aqui, o novo Campus Online vai subir com todo o conteúdo que tinha o anterior, com uma aula de introdução ao Vue.js, mas diferente dessas que eu faço aqui do canal, uma aula um pouco mais densa, um pouco mais profunda de introdução ao Vue.js e com um curso novo sobre PWA, tá? Progressive Web Apps. Então, não perca aí o vídeo de segunda-feira para você ver o novo escritório da Vise, o novo Campus Online, começar a aprender PWA, construir de verdade, para você não perder o vídeo de segunda-feira, o que você faz? Se inscreve no canal agora e clica no sininho lá, ativa as notificações. Oi, Elcio, você conhece o Netlify? Conheço, vou mostrar ele agora, tá, Robson? Mostrar agora, vou subir um projeto no Netlify. Muito bom. Eulino, muito bom o vídeo, sempre aprendendo com o Elcio, não sabia do CSS Calc. Sobre logs, tem uma lista legal nesse link de serviços interessantes. Eu faço isso com log entries e aqui tem a lista, legal? Então, isso aí foi no último vídeo, respondendo comentários lá. Se você quiser uma lista de serviços de log online, o Eulino deixou uma lista lá, já fez a pesquisa para você, beleza? E o Flávio perguntou, amigo, como faço para deixar o Chrome dessa maneira no KDR? Digo, sem a barra de título da janela, mas com os botões de fechar, maximizar e minimizar? É simples, você vem aqui, olha só, e se você marcar usar a barra de título e bordas do sistema, ele vai deixar as barrinhas aqui e vai colocar lá em cima a barra do sistema, entendeu? Agora, se você vier aqui e desmarcar, ele vai usar a barra do Chrome, igual no Windows, igual no Gnome, igual em todo lugar. Não tem a ver com o KDE isso, é o Chrome que faz, beleza? É simples, só clicar aqui. E aí, é claro, você pode vir aqui nas configurações e escolher um tema. Então, olha só, mudou a barrinha lá, está vendo? Estou usando o tema clássico aqui agora, vou usar o GTK. Ou você pode clicar aqui, abrir a loja de temas, escolher o seu tema para deixar com a aparência que você quiser, tá? Mas isso é igual no Gnome, igual no XFCE, não tem nenhuma peculiaridade do KDE aqui, viu, Flávio? Bom, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, o Robson indicou aí o Netlify, que é um serviço muito interessante. Então, essa vai ser a dica de hoje. Toda quinta-feira a gente termina com uma dica. Não, Netflix não. Ah, Netflix, deixa eu mostrar. Cara, alguém sabe uma solução para isso? Minha família tem seis pessoas, eu tenho quatro filhos. E o Netflix só deixa eu colocar cinco perfis aqui. Então, um dos meus filhos usa o meu perfil. Alguém sabe uma solução para isso? Se alguém souber uma solução para isso, me conta aí, porque direto eu entro para assistir. E a Netflix recomenda para mim desenho animado. Então, não é um grave problema, mas se alguém souber uma solução. Mas vamos lá, Netlify. Esse aqui. Muito bom. Login no Netlify. Eu já tenho uma conta aqui, ele vai fazer login. Eu fiz meu login usando o Geek Hub e tal. E aí, lá no Geek Hub, eu tenho uma porção de repositórios. Lá eu vou escolher um que tenha uma índex HTML para eu poder hospedar. Como é que vê todos? Aqui, todos. Repositórios. Tank Battle. Cetáceos. Esse serve, hein? Semáforos também serve. Vou pegar esse aqui, do joguinho do Cetáceos. Então, vamos lá. Novo site do Git. Muito bom. Com o Geek Hub. Aí, o Geek Hub vai perguntar, autorizar a coisa e tal. Qual site? Cetáceos. Muito bom. Qual branch? Master. Algum comando de deploy? Não. Algum diretório público? Não. Na verdade, o jogo está na raiz mesmo. Se você entrar aqui em Cetáceos, você vai ver que aqui na raiz já está o índex HTML. Legal? Deploy. Pum. Site Deploy in Progress. Pronto. Já fez deploy. Olha só. Deixa eu abrir aqui. E está aí o joguinho do Cetáceos rodando. Isso aqui é um boto cor-de-rosa. Muito bom. Ai, fiz um ponto. Isso aqui, isso aqui é o quê? É uma beluga. Muito bem. Isso aqui, isso é uma baleia cinzenta. Muito bom. Está funcionando o joguinho. Olha aí. Voltou a beluga. Hospedei em quanto tempo, cara? Sei lá. Cinco segundos levou para hospedar, né? O site está lá. Está no ar. Ah, mas isso aí é ambiente de desenvolvimento, né? Porque tem esse domínio horroroso aqui e tal. Não. Não. Isso aqui é um ambiente de produção. O próximo passo seria eu fazer o setup de um domínio aqui, né? Então, colocar meu próprio domínio e ligar HTTPS. É bem simples de fazer também. Naturalmente, para colocar seu próprio domínio, você vai ter que ter um servidor de DNS em algum lugar, tá? Então, eu recomendo, por exemplo, você pode usar o LUT53 da Amazon. E aí, você vai ter que pagar por ele e tal. Ou se você tiver uma hospedagem, como, por exemplo, a gente tem aqui uma conta na DreamHost, que você pode ter domínios ilimitados, você pode hospedar o seu DNS lá e pôr seu site na Netlify, que você vai ter um site estático com deploy automático. Você deu o push no Git e o site já está no ar. E é basicamente instantâneo, ok? Você viu aí que funciona, que é uma beleza, legal? Então, fica aí a dica de hoje, serviço para você conhecer Netlify. Ah, preciso só hospedar um site estático aqui para mostrar para um amigo? Grátis. Boa e no ar lá, não custa nada. É maravilhoso. Ah, precisava hospedar, já tem um domínio em algum lugar, mas precisava só de uma hospedagem simples para um subdomínio aqui. Mas que aguente o tranco, um monte de usuário e tudo mais. Um negócio feito para estáticos. Netlify, tá? Funciona, é uma beleza. Eles têm os planos pagos, os planos pagos são para equipe. Então, no primeiro plano pago lá, você pode ter até cinco pessoas colaborando e tudo mais, legal? Mas é, Netlify resolve seu problema, é bem legal mesmo, tá? Ah, qual é melhor? Usar o Netlify ou usar o Firebase? São serviços um pouco diferentes. O Netlify, você viu aqui, é muito, muito simples. Mas, é claro, se você vai rodar funções de servidor e etc., você vai ter que conectá-lo em alguma outra coisa, que pode ser, por exemplo, o Firebase ou o Lambda Functions da Amazon, ou seja lá o que for, entende? Então, são serviços que têm esses usos diferentes. Se você só quer hospedar um site estático, o Netlify está fantástico, o Firebase também é mais questão de gosto, tá? O Netlify é mais fácil. Lênis, essa foi a dica de hoje. Não perca o vídeo de segunda-feira. Você conheceu o novo escritório, o novo campus online, etc., etc., etc. E deixa aí seu comentário. Quinta que vem, a gente vai fazer outro vídeo aqui, respondendo comentários e dando uma dica para você. Valeu!